Caboca, Iara, venha na Umbanda a trabalhar, trazendo seu diadema na salva sagrada do mar. Ela foi coroada como a estrela de imaxá, Iara, 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 Cavocla de Pena, Iara, lavenha na churrema, Iara, é de ouça das águas, e a sua lei é suprema, Iara, 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 Cavocla de Pena, Iara, lavenha na churrema, Iara, é de ouça das águas, e a sua lei é suprema, Cavocla, Iara, Cavocla, Iara, venha na Umbanda a trabalhar, trazendo seu diadema na salva sagrada do mar. Ela foi coroada como a estrela de imaxá, Iara, 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 Cavocla de Pena, Iara, lavenha na churrema, Iara, é de ouça das águas, e a sua lei é suprema, Iara, 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 Cavocla de Pena, Iara, lavenha na churrema, Iara, é de ouça das águas, e a sua lei é suprema, Iara, 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 Iara